Bom dia, agora 8h46 da manhã, estamos acordando agora, Ana Gi ainda está ali na cama, Julinha está na cama também com a gente, mas veio agora cedo porque começou a gritar no berço e eu já comecei a fazer o café, vou mostrar para vocês, a água do café já começou a ferver e na airfryer estou fazendo pão com requeijão, muito bom, Julinha hoje vai tomar acho que umas 5 vacinas, porque hoje tem a da gripe junto Prerigo Conseguindo filmar e trazer a bandeja do café, é muito, eu acho que o meu café não saiu muito bom, acho que ele saiu meio amargo Você sempre fala isso, né? É, porque é verdade Né, Julinha? Você está gritando aí? Escandalosa Tá bom, tá bem não Tá isso, vamos tomar café Hoje o dia aqui está bem friozinho Todo nublado Já terminei de me arrumar E o Douglas aqui me apressando, falando que eu estava enrolando demais Só que, quem é mãe, né, que fica com a função de achar todos os documentos Organizar a bolsa Porque ele é só se arrumar e sair, né? Deixa eu mostrar para vocês, a Julinha já está aqui prontinha Tadinha, mal sabe o que espera por ela Bora Olha Olha, olha a cara da criança inocente Vamos passear, meu amor? Vamos passear? Júlia Vamos passear Júlia Vem Olha, a carinha do bebê todo inocente Né, meu amor? Você ainda nem sabe o que te espera, né? Hoje ela vai tomar no total de cinco vacinas Quatro agulhadas e uma de gotinha Esse postinho de saúde é bem pertinho de casa Tanto que na gestação, quando eu fiz o pré-natal, eu ia até de a pé Mas como estamos com o bebê, né? Aí ficou um pouquinho ruim para caminhar com ela O tempo também é chuvoso também O tempo também está chuvoso Está garoando E friozinho Douglas já está lá dentro com a Julinha Não deu para me filmar Porque devido à prevenção do coronavírus Está podendo entrar só uma pessoa Ele que entrou lá Para acompanhar ela Enquanto isso, eu aproveitei E agendei uma consulta com o clínico geral para mim Eu estou precisando Porque eu estou me achando um pouco amarela E é isso Ai, dá uma dó Um aperto no coração Eu acho que eu estou ouvindo o chorinho dela daqui Ai, meu Deus Que dó da minha filhinha Olha, meu amorzinho vindo Ai, que judiação Você ligou com algum nome, né? Oi, meu amor Mamãe ouviu daqui o seu chorinho, minha vida Ela chorou na última Ai, que judiação Meu amor de Deus E doeu muito, meu amor Foi uma no braço Uma na perna esquerda E duas na perna direita Ai, judiaram o do neném de mamãe Foi Bora Bora Então é isso Agora vamos Vamos passar agora lá no banco Que eu preciso resolver A gente falou que estava chovendo Na hora que veio É, olha o sol agora Isso porque tem o que? Tem dois minutos que a gente falou que estava carregando Sim Deixamos o carro aqui no estacionamento Agora eu vou lá no banco E o Douglas vai aproveitar e passar na farmácia para comprar o ferro da Julinha Que já acabou Né? Sim Estou aqui no carro dando... Eita Quase que não sai tudo, Paul Estou aqui no carro dando TT para a Julinha O Douglas foi lá no mercado Que a gente estacionou aqui no estacionamento do mercado E ele foi lá pegar uma carne para a gente fazer para o almoço E na compra do mês geralmente a gente pega só frango e carne E a gente vai comprando fresco Aí é isso Fui lá no banco Porque mês passado quando eu recebi o meu auxílio maternidade Estava lá que o próximo pagamento seria esse mês Chegando lá A surpresa triste Que não tinha mais nenhum pagamento liberado Eu acho que acabou e não sei o que aconteceu Depois eu vou ter que ver lá no aplicativo Comenta aqui embaixo para mim saber se vocês tiveram dificuldade Para dar entrada no auxílio de... Eita! Está difícil Não tinha nada a ver com isso Se vocês tiveram dificuldade para dar entrada no auxílio maternidade A Julinha nasceu em novembro Dia 11 de novembro Eu dei entrada acho que no final de novembro Quando foi em janeiro já tinha liberado Aí eu achei o processo bem rápido Eu dei entrada no aplicativo mesmo Porque como estava tudo fechado, né? Aí eu dei entrada no aplicativo e graças a Deus consegui resolver Acho que tem alguém fazendo cocôzinho Vocês ouviram? Enquanto isso... Está barato no açougue, está 35 reais o músculo Para 32 reais no final de novembro Saí aqui do mercado, comprei meio quilo de carne De músculo porque uma amiga da G falou que tem bastante ferro e ela está precisando de vitamina Aproveite sair aqui Estava barato o músculo aqui Eu mostrei para vocês No açougue perto de casa está 35, 36 reais o quilo Aqui está 32 reais o quilo Então comprei só E quando é que eu vou dirigir? Hoje Pega aqui Eu estou doidinha para sair com o carro lá da garagem Porque a garagem lá é bem difícil Tanto que o Douglas Ele suou o bigode para conseguir pegar a manha de estacionar lá Suou sim Lógico que não Lógico que sim Eu fazia várias manobras Não, ainda faça porque é apertado Mas não é que eu soei o bigode Aham, sim É bem difícil E eu estou doidinha para tirar o carro lá da vaga e ele não deixa Porque é um pouco perigoso, né amor? É, bate um carro dos outros Eu acho que o nosso maior medo Não é nem Bater o nosso carro É dar um prejuízo para alguém E essa pessoa tem que ficar guardando seguro E coisa do tipo Eu acho que é Isso é chato pra caramba Eu odeio Odeio dar prejuízo para alguém Então Sim, mas se Deus quiser eu não vou dar prejuízo para ninguém não Vou conseguir tirar o carro bonitinho Não, você vai Vamos filmar esse dia? Vamos Vamos filmar esse desafio para ver se eu... Olha, se vocês querem que a Genilda dirija e quer que a gente filme ela saindo e entrando Com o carro na garagem Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Desafio Para a gente saber se vocês querem o desafio Desafio? Então beleza Desafio Comenta aí Desafio para ver se eu consigo tirar o carro da vaga Quando eu finalmente consegui aprender a tirar, estacionar o carro lá da outra garagem onde a gente morava Mudamos para Jundiaí Ah, mas lá era bem difícil também, até que você estava bem É, lá era difícil, mas aí quando eu peguei a manha, aí a gente vai e muda É, Jundiaí é bem mais tranquilo assim para dirigir Qualquer dia a gente vai fazer um tour pela cidade, vai no shopping, vai no parque, esperar vir um dia bom E aí dá para a gente fazer isso e gravar né amor Sim Esperar um dia da semana né, que tiver um tempo bom, um tempinho gostoso Hoje até que tá né, mas começou... É, tá, mas não tá tipo, fecha o tempo, volta, sol, o tempo E hoje a Julia também tomou vacina, então ela vai estar, daqui a pouco pode ser que dê reação a vacina, ela fica mais chatinha Por enquanto ela tá daqui de boa Tomara que não dê né Tomara que não dê né Tomara que não dê reação Sim, tomara Eu cheguei e fui dar TT para a Juninha, aí ela ficou um tempão grudada no TT Aí ele está aqui adiantando o almoço O que que você vai fazer? Batata, tem arroz pronto né Sim O custo que eu comprei no mercado Fazer uma batata no arco daia, que eu gosto mais da batata estilo frita, sabe? A inspiração meu uso E a carne eu gosto de dar bem cozidinha Eu tô dando uma selada da carne, vou cortar cebola e depois vou colocar na receita Deixa eu dar uma olhadinha na batata Top Batata com sal, pimenta do reino e um pouco de pátrica doce Top, já tô morrendo de fome, hein? Tô cagado de fome Agora já é o que? Já é quase uma hora da tarde, né? A gente ainda não almoçou? Meio de 40 Meio de 40, então é isso, daqui a pouco a gente volta para mostrar o resultado desse almoço que ele está fazendo O que você está fazendo aí? Colocando um pouco de brócolis aqui, minha mulher disse que fica bom Sei bom É a primeira vez que a gente vai fazer, na verdade, né? Mas eu vi na internet que fica bom O almoço já está pronto, olha que lindo Aí aqui tem o músculo cozido Tem batata com brócolis, arroz Ele fez um suquinho de melancia para mim Coloquei ali um pouquinho para a Julinha que ela gosta também Ele vai tomar refrigerante E é isso Estou aqui almoçando, ó, de colher Que a Julinha ama ficar no meu colo quando eu estou almoçando, né meu amor? Aí a gente sempre coloca garfo e faca, mas como ela resmunda, né? Eu pego ela e almoço com ela no colo Uma curiosidade aqui, eu antes não tomava suco de melancia de jeito nenhum porque eu não gostava Estou aqui em casa, como só eu que gosto, tive que aprender a gostar Aí eu comecei a fazer e hoje em dia amo Dona Júlia também Não é meu amor? Suquinho de melancia é bom Gente, você já comprado desse molho de pimenta aqui, ó Da gota Rapaz Os molinhos normalmente é fraco, né? Mas esse da gota aqui É da gota mesmo Não é meu? Uhum Bem ardido Mais tarde Gente, a Julinha tá um pouquinho chatinha Também tomou quatro vacinas hoje Foi E ela só tá querendo o colo da mamãe, né meu amor? Não quer ir com papai hoje Tá com dorzinha na perna Tem hora que dá umas risadinhas amarelas, daqui a pouco volta a chorar É amor A gente tá medindo a temperatura dela, ela tava com 37.2 quase agora Tá em estado febril Se chegar a 37.8 ou 0.9, a gente tem que dar o O remédio que o pediatra indicou Qual foi o nome mesmo? Paracetamol Paracetamol Mas aí tem que Tem que ver qual pediatra recomendam pro bebê de vocês, tá? Esse foi a recomendação dela também Pelo pediatra dela Caso ela tivesse febre Se chegasse nessa Na temperatura que o Douglas falou Qual? 37.8, né? Acima de 37.8, ele falou pra dar Mas já tá 37.1 A quantidade de gota Vai do peso da criança Uma gota por peso Uma gota por quilo? Por quilo Isso Falei por peso É, mas aí vocês não medicam o filho de vocês sem a recomendação médica, tá? Né, meu amor? Ixi Tá a solução É, meu amor? Fala, pessoal Fala, meu amor Mas ela tá bem mais animadinha do que as outras vezes, né? As outras vezes ela nem... Só resmungava o amor A perna dela ela tá sentindo dor mas é só você tocar, né? Porque até então... É, se pegar no local Porque quando eu troquei a fralda dela eu não senti ela resundando A hora que eu toquei ela puxava a perninha Foi, meu amor Papai pegou no pique, foi? Hein? Ó, já dá 37.3 37.4 Acho que a gente vai ter que medicar... É, porque nos outros dias a gente abaixou a febre dela também com um banho bem fresquinho Sim Só que tava calor, né? Hoje tá muito frio, né? Mas acho que não tem problema não É só dar um... Só dar um banho mais morno, né? Ao invés de ser bem quente Né, meu amor? Quer tomar banho com a mamãe? Deu 37.4 Ah, tá febre, eu não preciso dar remédio ainda não É, então vamos só dar um banhozinho mais morno nela Que aí se de repente aumentar a temperatura aí sim a gente medica Eita que banhozinho gostoso Colocamos um pouquinho de chá de camomila Pra lá tomar um banhozinho bem relaxante Né, meu amor? A água tá morninha, não tá muito quente É, minha vida Idi, esses ônibus aí, meu amor Hein? E quem falou que a gente só tem café da manhã na cama? Temos jantinha também, estamos comendo franguinho empanado É, a gente tá aqui acompanhando a Julinha Já medindo a febre dela a cada 40 minutos Uma hora a gente mede a febre dela Mas graças a Deus não tem passado de 37.4 Tomou um banho, baixou pra 36.6, 7 Graças a Deus Tá bem agitada, como vocês estão vendo Tá falando bastante, que ela ama falar Gente, nesse momento nós acabamos de atingir a nossa segunda meta Que é de 200 inscritos Sim, graças a Deus Quero agradecer demais todos vocês que estão se inscrevendo Que estão nos acompanhando Que Deus abençoe cada um de vocês Estou muito feliz Próxima meta 300 Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta E se Deus quiser Quando vocês estiverem vendo esse vídeo Já vamos ter Ou tá bem próximo Já vamos ter Já vamos ter batido essa meta Sim E vamos de 100 em 100 E assim a gente vai chegar no nosso objetivo Né? Que realizar o sonho dessa grande mulher que eu tenho na minha vida Falei só pra deixar ela com vergonha A few moments later Ó, chegou a 38.5 a temperatura dela A gente vai Dar um remedinho pra diminuir essa Essa febre Daqui a uma hora a gente volta a medir de novo Que geralmente quando a gente dá o remedinho Melhora super rápido Já diminui a febre em menos de uma hora Né meu amor? Ai que delícia meu amor Ai que delícia meu amor Já chegamos no dia seguinte Eu deixei pra finalizar esse vlog somente hoje Pra que eu pudesse contar pra vocês Como que foi a reação da Julinha com essa vacina Como eu tinha dito no começo Essa vacina foram as mesmas doses Que ela tomou com 2 e com 4 meses Porém essa de 6 meses Ela também tomou a primeira dose da vacina da gripe E a reação dela foi igual a de 2 e a de 4 meses Quando chegou a noite ela teve um pouquinho de febre Aí tentamos baixar a temperatura dela Com banho morno mais pro frio Aí resolveu Só que um pouquinho mais tarde A gente mediu de novo a temperatura dela Estava com 38.5 E quando está nessa Nessa temperatura O médico tinha nos aconselhado A dar a medicação pra ela Pra que pudesse baixar a temperatura Fomos dar a medicação pra ela E ela teve ânsia de vômito com esse Com esse medicamento Por ser muito doce Aí ela colocou tudo pra fora Tivemos que tentar dar o medicamento de novo Pela segunda vez E ela colocou pra fora de novo E nessa hora bateu o desespero Eu pedi ajuda pra uma amiga Que ela sempre dá ajuda pra gente Ela é da área da saúde E ela sempre nos socorre Deus abençoe grandemente Por sempre nos ajudar E eu falei pra ela Que já tinha tentado dar o medicamento duas vezes E ela colocava pra fora E ela deu a dica de dar de novo um banho Mais pro morno Só que mais frio Foi eu e a Julinha pro banho Um banho bem friozinho Pra diminuir a temperatura dela Tanto que nós duas passamos frio Mas resolveu esse banho Graças a Deus A temperatura dela De 38.5 Se eu não me engano Foi pra 37.5 Se eu não me engano Diminuiu bem Só que aí a gente deu a medicação pela terceira vez E graças a Deus conseguimos Ela dormiu super bem Dormiu a noite toda E o meu marido ficou a cada duas horas Indo lá no quarto Porque eu dormi com ela no quarto Eu só não coloquei meu celular pra despertar Pra que eu pudesse ficar verificando a temperatura dela Pra não acordar ela Aham, sei Então ele dormiu na sala E ficou indo lá a cada duas horas Pra ver se tava tudo bem E graças a Deus a febre não voltou Então é isso Espero muito que tenha ajudado vocês Com esse vídeo As mamães que vão levar os bebês Pra tomar vacina Já saibam que Eles terem a reação É normal, é comum E a reação Se eu não me engano Pode durar até 72 horas Que o médico tinha falado E é isso E eles ficam um pouquinho manhozinho E não tem jeito É muito colo Muito TT Muita atenção E muita paciência também Hoje graças a Deus ela tá bem Não sei se vocês estão ouvindo ela falando lá no fundo Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau